O ambiente virtual de aprendizagem do IFPB mudou. O novo AVA foi planejado para facilitar a navegação, além de permitir a utilização em computadores e dispositivos móveis. O sistema será acessado pelo endereço ava.ifpb.edu.br. Na página de entrada, você irá encontrar tutoriais, suporte, dúvidas frequentes e calendários. Para se autenticar, utilize o seu usuário e senha. A sua página inicial continuará destacando as disciplinas em curso. Cada componente curricular terá seus respectivos professores e tutores em destaque. Para ver detalhes sobre eles, basta clicar nas fotos. Para facilitar a identificação, cada atividade passou a ser diferenciada por ícones e cores específicas. Aproveite a novidade e bons estudos!